Pronto, agora já tá gravando Observem que do lado esquerdo já tá gravando O de vocês Então beleza, vamos começar Deixa eu fazer só uma coisinha aqui Deixa eu fazer só Bom, então nossa aula de hoje Ela vai falar Sobre Razão Razão entre dois segmentos Feixe de retas paralelas E teorema de Thales Os três primeiros temas Já foram estudados por vocês Vai ser uma pequena revisão, uma introdução Para o teorema de Thales Por favor, eu peço que desliguem o áudio de vocês Na hora que eu pedir, vocês falam, tá? Bom Razão 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 Considere dois números racionais A e B Então qualquer número que vocês imaginarem Só que tem uma condição O B tem que ser um número diferente de zero Ele não pode ser zero O B não pode ser zero Então quando eu digo que a razão de A por B Ela tem que ser nessa ordem que aparece A razão de A por B é dada por A divisão Toda fração é uma razão Então quando eu falo A sobre B Eu estou dizendo que é a razão de A por B Que eu posso escrever também Como sendo A dividido por B Também como divisão Aí Como exemplo Por exemplo Eu tenho um Em um campeonato de natação Na por 50 metros Em um nado livre Ramon precisou Dar 48 braçadas Para atravessar a piscina Enquanto Márcio Deu 56 braçadas A razão Entre o número de braçadas De Ramon E o número de braçadas De Márcio É Então eu quero o número de braçadas A razão Entre o número de braçadas De Ramon E de Márcio Então observem a ordem Que eu estou pedindo na questão Ramon e Márcio Então para isso Eu vou ter que colocar No numerador A quantidade de braçadas De Ramon No denominador A quantidade de braçadas De Márcio Porque eu tenho que seguir A ordem que foi pedida a questão Então vai ficar 48 sobre 56 Observem também Que os dois números Eu posso simplificar Tanto o numerador Quanto o denominador E eu vou simplificar Os dois por 8 Quando eu simplifico Os dois por 8 48 por 8 Vai dar 6 57 por 8 Dá 7 Então essa é a razão A razão Entre o número de braçadas De Ramon e de Márcio É 6 Sétimos Aí você pode falar assim Ah professor Vai ficar em fração Vai É normal Que os resultados De razão O cálculo Seja deixado em fração Então vai ficar 6 sobre 7 Isso quer dizer o que? Que para cada 6 braçadas Que Ramon deu Márcio precisou Dar 7 braçadas Alguma dúvida? Não Agora a gente tem a razão Entre dois segmentos A razão entre dois segmentos É a razão Entre suas medidas Tomadas em uma Mesma unidade Então observe Mesma unidade Ela tem que estar Na mesma unidade Tá? Então eu tenho aqui O seguinte Determine a razão Entre o segmento AB e CD Sendo que AB Vale 6 centímetros E CD Vale 12 centímetros Eu tenho que observar Esses dois detalhes Se eu estou dizendo Que a razão Tem que estar na mesma unidade Os dois estão em centímetros Se os dois estão em centímetros Eles estão na mesma unidade Eu não posso tirar a razão Se um valor tiver em centímetros O outro valor tiver em metros Eles tem que estar na mesma unidade Aí Quando eu falo em segmento Observem Tem esse tracinho em cima Quando duas letras Maiúsculas Tem esse tracinho em cima Significa que é um segmento de reta Porque ele tem início E tem fim Ele começa no ponto A E termina no ponto B Então eu tenho aqui Se eu quero a razão Entre o segmento AB e CD AB no numerador CD no denominador Aí eu fico Com AB 6 CD 12 Então vai ficar 6 sobre 12 6 sobre 12 Os dois eu posso simplificar Então simplifico por 6 6 dividido por 6 E 12 por 6 6 dividido por 6 dá 1 12 dividido por 6 dá 2 Então vai ficar 1 sobre 2 Que eu também posso utilizar 0,5 Então a minha razão Ou vai ser 1,2 Ou vai ser 1,2 Perdão Vai ser 1 sobre 2 Ou vai ser 0,5 Certo gente? Alguma dúvida? Não, professor Deixa eu ver aqui Que eu acho que tem gente Que não está conseguindo entrar Espera aí E aí Obrigada Espera aí, gente. Vamos lá. Olha lá. Outro exemplo. Seja a B e C e D, tais que. Então, tem esses dois segmentos aí, gente. Dois segmentos de reto, observem que ele tem início, o segmento começa em A, termina em B. O outro começa em C, termina em D. Então, como ele tem início e tem fim, isso são segmentos de reta. Se ele só tivesse início e não tivesse fim, seria uma semirreta. E se ele não tivesse início e também não tivesse fim, ele seria uma reta. Aí, eu quero a razão entre A e B. Se eu quero a razão entre A e B, eu vou fazer o seguinte. A, B sobre C, D. Ele quer a razão entre A, B sobre C, D. Aí, aqui eu vou substituir o A, B. Quem é o A, B? O A, B vale 7,5 centímetros. E o C, D, vale quanto? Vale 3,7 ou 3,0. Então, eu tenho 7,5 sobre 3,0. Aí, daí, observem aqui o seguinte. 7,5 tem uma casa decimal depois da vírgula. 3,0 tem uma casa decimal depois da vírgula. Como a quantidade de casas decimais depois da vírgula é igual, Basta só eu tirar as vírgulas. Então, vai ficar 75 sobre 30. Aí, se eu tenho 75 sobre 30, eu consigo perceber que os dois termos eu consigo simplificar por 15. 75 dividido por 15, 30 dividido por 15. Quando eu divido 75 por 15 e 30 por 15, eu encontro 5 sobre 2. Então, a razão entre os meus segmentos A, B e C, D vale 5 sobre 2. E eu sei que 5 dividido por 2 vai dar 2,5. Alguma dúvida? Eu não estou entendendo nada. Não melhorou? Não conseguiu entender agora depois da segunda explicação? Não. É o seguinte. Eu estou pedindo na questão, eu quero a razão entre A, B. A, B. A, B vale isso aqui. 7,5 centímetros. E C, D. C, D vale 3 centímetros. Como eu quero a razão entre A, B e C, D, Então, eu tenho que colocar A, B sobre C, D. Vai virar uma fração. Certo, Adriele? Entendeu esse procedimento? Entendi. Aí, eu vou substituir o A, B. Quem é o A, B? O A, B está aqui. A, B vale 7,5. Quem é o A, B? C, D vale 3. Então, no lugar do A, B eu coloquei 7,5. No lugar do C, D eu coloquei 3. Tá beleza aí? Aham. Se tiver alguma dúvida, você fala na hora. Ah, tá entendendo. Eu percebo o seguinte. Que aqui eu tenho uma casa decimal depois da vírgula. Aqui eu também tenho uma casa decimal depois da vírgula. Os dois. 7,5, 3,0. Se eles têm uma casa decimal depois da vírgula, basta somente que eu tire essa casa decimal depois da vírgula. Porque a quantidade de casa decimal depois da vírgula é igual. Aí vai ficar 75 sobre 30. 75 sobre 30, eu posso simplificar por 15. 75 por 15, 30 por 15. 75 por 15 dá 5. 30 dividido por 5 dá... Ou por 15 dá 2. Então nós vamos ficar com essa fração. 5 sobre 2. Essa é a razão. Então qual é a razão do segmento A, B e C, D? 5 sobre 2. Ou seja, para cada 5 centímetros no segmento A, B, eu tenho 2 centímetros no segmento C, D. Só que isso eu posso melhorar mais ainda. Eu posso dividir. 5 dividido por 2 dá 2,5. Então eu vou ter como razão 2,5. Então a minha razão ou vai ser 5 sobre 2, ou vai ser 2,5. Ficou claro agora? Aham, entendi. Obrigada. Bom, só que agora eu tenho um feixe de retas paralelas. Um conjunto de 3 ou mais retas paralelas de um plano, ou seja, as retas R, S e T, que vão estar na figura a seguir, chama-se de feixe de retas paralelas. Então observe, eu tenho a reta R, a reta S e a reta T. Por que essas retas são paralelas? Quem consegue me definir o que são retas paralelas? É para falar. Fala. Ou fala, ou escreve. Ninguém sabe o que são retas paralelas? Karen? Meu Deus. Em geometria paralela é uma noção que indica se dois objetos estão na mesma direção. Não tem que errar. Eu sabia o que ia falar. Eu não ia pesquisar no Google. Essa definição do Google aí não está certa, não. O Google falou. Ainda não sei o que ele pede. Então, quando eu falo em retas paralelas, duas retas são paralelas quando elas não se cruzam. Só observe, R, S e T. Estão separadas, elas não se cruzam. Vai ter livro dizendo que as retas paralelas se cruzam no infinito. Você já chegou no infinito para saber se elas se cruzam? Então por que vai dizer isso? Viadagem pura. Reta paralela são retas que não se cruzam. E tem livros que ainda dizem o seguinte. Eu sei que duas retas são paralelas quando eu fizer isso aqui. Vou pegar e vou medir a distância de uma reta para a outra. Elas têm que estar retinhas. Então tem que formar um ângulo de 90 graus aqui. Medir essa distância. Da reta R para a reta S. Depois eu vou pegar e vou medir a distância entre a reta R e a reta S em outro ponto mais afastado. Se essas distâncias foram as mesmas, então significa que as retas são paralelas. Se suponha que aqui no primeiro ponto eu tenho 5 centímetros, no outro ponto eu medi e deu 4,5, elas estão se aproximando. Então se eu aumentar o tamanho dessas retas aí, vai chegar no momento que elas vão se cruzar. Então elas não serão paralelas. Elas só são paralelas quando elas não se cruzam. Ok? Então ó, tem 5 centímetros de distância aqui de uma reta para a outra. Nesse outro ponto tem 5 centímetros de distância também. Nesses dois pontos a distância é a mesma. Então significa que essas duas retas são paralelas. Beleza, gente? Beleza. Então, para ser um feixe de retas, eu tenho que ter no mínimo 3 retas paralelas, que é o caso que eu tenho aí. 3 retas paralelas, que é o mínimo. Bom, aí nessas retas paralelas, se eu corto uma, traço uma reta que corta essas retas, nós chamamos ela de transversal. Então aí nesse caso eu tenho 3 retas paralelas cortadas por uma transversal. Ok? Ok. 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 Aí, um tal de Tales de Mileto, um grego, pegou e, achando pouco, sendo que ele não fazia nada da vida e o governo ainda pagava para ele fazer esse tipo de coisa, ele ficou em casa estudando, estudando, estudando e percebeu algumas características. Vocês podem fazer isso também, tá, gente? Ganhar do governo para estar estudando. É só entrar na faculdade pública que vocês vão receber salário por lá e os professores vão lhe auxiliar. Quanto de salário? Ah, não é muito nada. Mas, se você chegar a fazer, se você chegar a fazer um mestrado e um doutorado e passar no concurso da universidade, você vai ficar lá só estudando, fazendo pesquisa e dependendo de que título você tenha, se você for doutor, por exemplo, e passar no concurso, você ganha, começa com salário inicial de 15 mil. Oxi. Exato. Eu quero isso para a minha vida. e normalmente trabalha dois ou três dias na semana somente. Aí, o Tales pegou e escreveu uma coisa chamada Teorema de Tales. Teorema de Tales diz o seguinte. Vocês acham que essas vacinas aí do coronavírus estão sendo feitas como? São as universidades. Tem pessoas que ganham das universidades para ficar lá só fazendo pesquisa e aí agora focaram na vacina do coronavírus e, lógico, nessas universidades tem estrutura de laboratório, de material, de tudo, para que eles possam fazer isso. Então, considere a figura abaixo em que ABC formam retas, um feixe de retas paralelas e RS são retas transversais. Então, está aí. As retas ABC e as retas transversais RS. E observem que os pontos, ó, de encontro entre as paralelas e as transversais nós temos aí. gente, teve gente que começou a compartilhar e perdeu o meu compartilhamento. Você não está de calão. Eu não estou entendendo nada aqui, o que aconteceu. Estou perdido, vai. Vai, seu boi é igual ao boi. Eu não vou falar que nem que você está boiando não, André L. Voltei. Preste atenção. Para a conversa. Então, observem que as retas, elas estão se cruzando. Onde elas se cruzam, eu coloquei pontos. O ponto A, o ponto B, o C, o M, o N e o P. Nós temos esses pontos. E observem que os pontos, eles são representados por letras maiúsculas. Obrigatoriamente, pontos devem ser representados por letras maiúsculas, ó. Todos com letras maiúsculas. e as retas, ó, todas elas com letras minúsculas. Sempre assim. Aí, depois disso, o Thales percebeu o seguinte, que essas retas, elas são proporcionais. Então, se eu pegar os pedacinhos aqui desse feixe de retas cortado pelas transversais, a gente vai ter isso aqui, ó. A, B, C, A linha, B linha, C linha. A gente vai ter esses pedacinhos aí que estão pintados, inclusive, de vermelho, azul e verde, e deu um trabalho desgraçado pra fazer isso. Aí, Thales percebeu o seguinte, que se eu pegar A... Peraí, gente, que diretor tá me ligando aqui, só um minutinho. Beleza, beleza. Oi, Zagusto. Isso. Oi. Boa tarde. Pode ser que eu não consiga ele entender porque eu tô na praia e aqui o sinal é meio ruim. Diga. É repressão. Ele pediu pra fazer, disse que tinha deixado aí no início do ano, o sindicato tinha deixado em todas as escolas um ofício, uma coisa assim, pra escolher os representantes do sindicato, da escola. Quem são os representantes da escola pra... Pois é. Aí esses representantes, ele disse que vai mandar de novo pra escola e aí vocês vão ter que responder indicando quem são os professores. No caso, é eu e Paloma. Eu sou o titular, Paloma é a reserva. Não, não. não, não, é só do sindicato. Tá, beleza. Deixa eu voltar aqui porque eu tô na aula. Tá, valeu. Voltei. Então, ó, eu tenho aqui... Ele pegou, tá, e percebeu o seguinte, que quando eu pego segmento, quando eu pego segmento AB, quando eu pego segmento, eu pego esses segmentos, esse pedacinho, gente, desliga o microfone, por favor, que tem som de criança, de televisão. ele pegou esse pedacinho aqui, que é o pedacinho A, esse pedacinho A, dividiu pelo pedacinho B aqui, o pedacinho vermelho e o azul. Então, A sobre B igual a A linha sobre B linha. Ele percebeu que essa medida, essa proporção, daria um resultado se eu fizer a outra proporção B sobre C e B linha sobre C linha, também é válida. E se eu fizer mais ainda, o de cima A, que é o vermelho com o verde C, A com C e A linha com C linha, também vai dar uma proporção. Todas as condições, ele percebeu isso? E aí, a gente vai ver, por exemplo, o primeiro exemplo de como é que se aplica isso. Observe, eu tenho aí esse feche de retas paralelas, as retas R e ST, e eu tenho as duas transversais. E nós ficamos com esses pedacinhos de reta aí, X sobre 6, 4 sobre 8. Nós ficamos com esses quatro pedacinhos. E de acordo com o Tales, nós devemos montar assim, X sobre 6, 4 sobre 8. Alguma dúvida com a montagem da questão? Não. Não. Então ficou X sobre 6, 4 sobre 8. E aí, Tales disse que se é uma proporção, obrigatoriamente proporção, nós temos que multiplicar cruzado. X vezes 8, 6 vezes 4. Então vai ficar assim, X vezes 8, 6 vezes 4. Alguma dúvida? não. Não. Só que tem que ter um igual entre eles aí. Então é X vezes 8 igual a 6 vezes 4. E X vezes 8 dá 8X. 6 vezes 4, 24. Eu passo 8 para o outro lado dividindo. Então vai ficar 24 dividido por 8. E 24 dividido por 8 vai dar 3. Então pronto. Esse pedacinho aqui, esse pedacinho da reta vale 3. Dúvidas? Nenhuma. Dúvida não. Ótimo, tranquilo. Entendi. Só facinha. É isso aqui. Sério? Então já façam essa letra B rápido. Meu Deus. Deu quanto? Que eu não entendi. Qual foi o resultado? Eu achei que você já tinha um efeito já. 3. Foi 3, 3. A letra B deu 3? Não. A outra. Não, eu fiz e eu sei que deu 3. A outra era a outra. Eu não fiz. Vou fazer ainda. Essa eu não fiz. Eu queria o resultado de vocês, por favor. com muito carinho. Ó, já vi 4 resultados aqui. Rafael, só o Rafael achou 3 vezes o valor. Morto. Rafael Soares é o Rafael do oitavo, do nono G? É? É não. É não. É não. Eu tava estranhando. Eu tava estranhando. Eu esqueci o sobrenome dele. Ah, do no F. Rafael é borge. Rafael Soares é do nono F. Então, pra gente resolver assim, ó. Eu vou montar 2 sobre X, 3 sobre 9. De novo, multiplico cruzado. 3 vezes X, 2 vezes 9. É X vezes 3, 2 vezes 9. 3 vezes X dá 3X, 2 vezes 9 dá 18. Jogo o 3 pro outro lado, dividindo. 18 dividido por 3 vai dar 6. Então, todos estavam certos. Que botaram o resultado aí muito bem. Agora que eu entendi. Gente, agora é o momento da chamada. Como é o momento da chamada, eu preciso que todos coloquem os nomes de vocês aí no chat. Completo. Nome e série. Ok? O nome é Josefina. Tá bom, Josefina. Você vai receber a falta. Viu, Josefina? Nome completo e série. Eu não tô conseguindo. O meu negócio traçou. O tempo da chamada agora. Todo mundo nome e série. Nome e série. O nome, eu não sei. Ai, peraí. Oi, Emerson. Fica de boa, Camila. A gente é de que série mesmo? O Elton. Vamos colocar a série, o Elton. Não, não é, Camila. Tá bom. Pessoa não sabe a tua, né? Foda. Aí é o Osso. Ai, ai. Você tá infiltrado com minha autorização, Matheus. Caralho. Pronto, todos já colocaram o nome. Essa lãs é complicada, viu? Eu já. Bora lá. Letra C. Tá não acabando, tá, gente? Já? Letra C. Fala. 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 Tenta fazer essa aí agora, gente. Tenta fazer aqui. Pera aí, deixa eu achar meu caderno lá, meu borracho. Meu senhor. E aí, professor? Ah. Tá entregando mal, né? Fala, miséria. Volta lá naquela última tarefa lá. O quê? Tá? O quê? Essa. É. Pronto. Gente, daqui a pouco eu vou mandar o PDF dessa aula pra vocês, tá? Fala, miséria. E aí vai ser postado na... Volta lá como é que eu vou fazer o negócio. Vai ser postado pra vocês no... No grupo da sala. Eu já falei lá no grupo da sala, né? Pra vocês seguirem o canal da escola. Ativa o sininho lá. Porque daqui a pouco é capaz do pessoal da direção da escola postar a minha aula de hoje pela manhã. E já vão postar o de hoje à tarde também. Então... Volta lá, professor. Já voltei, filha. Voltei. Ah, letra C. Passa aí, rapidão. Deu cinco, Matheus? Meninas, 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 flecha. Ele é assim, ele é bom. Pra conversar mesmo, Ave Maria. Pra conversar todo mundo é bom. Tradicionalmente nós, né, Alana? Alanes não. E nada, Alanes não conversa não, Alanes. Alanes e Evelyn, Ave Maria. Alanes não abre a boca dela pra nada nessa vida. Ela tá na aula, viu? Não fica aí falando mal dela. Tô falando mal dela. Pronto, gente. Vamos, resolva a questão. Para a brincadeira. Para a brincadeira. Rápido, façam aí a questão logo. Deu cinco, Ana Beatriz? Já esqueci como é que finaliza. Não lembro mais, não. Matheus Herculano já disse cinco. Ana Beatriz já disse cinco. Ai, ai. Você burra é um enorme problema, né? É nada. Bora lá. Então vou montar, ó. Meu deu dois. 3x mais 1 sobre 5x menos 1 igual a 4 sobre 6. Vou multiplicar cruzado. Por que que eu vou começar aí pelo 4 e com o 5x menos 1? Por que que eu não começo pelo outro? Oi. Oi. Olha as histórias do povo agora. Vixe Maria. Vixe Maria. Gosta de passar vergonha no Instagram, vou doido. Desculpa, gente. Minha mãe me ligou aqui. O que... Não, por que que eu vou começar multiplicando 4 vezes o 5x menos 1? Por que que eu vou começar por aí? E não vou começar pelo outro. Não? Porque observem as letras. Na hora que eu for multiplicar com as letras. Quando eu vou multiplicar com as letras. Eu vou ver qual a letra. Está cortando o áudio. Se eu multiplicar aqui, ó. O áudio está cortando. Desliga o áudio, gente. 4 vezes 5x vai dar 20x. Se eu multiplicar 6... Está sem áudio? Não, voltou ao normal. Estava cortando. Está de boa, mano. Está de boa. Melhorou, gente? Melhorou o meu áudio? Ando, então. Melhorou, professor. Melhorou. Vou começar por essa parte, porque na hora que eu multiplicar o 4... A bota é melhor. Multiplicar o 4... Mas no começo não deu pra entender. Está bom, gente. Quando eu for multiplicar o 4 pelo 5x, 4 vezes 5 vai dar 20x. Quando eu for multiplicar o outro 6 vezes, 6 vezes 3x, vai dar 18x. Qual dos dois é o maior? 20x ou 18x? 20x. O que é que eu queria? 20x. O maior seria 20x, né? Então, como o maior é 20x, a gente começa pelo que é maior pra ficar mais simples. Então, a gente vai começar 4 vezes 5x menos 1 e 6 vezes 3x mais 1. E aí eu vou fazer o chuveirinho. 4 vezes 5, 20x. 4 vezes 5. Deixa eu limpar a tela aqui que está com os riscados. Deixa eu limpar pra ver se melhora. Então, eu vou multiplicar o 4 vezes 5x, 20x. 4 vezes menos 1, menos 4. Aí agora, 6 vezes 3, 18x. 6 vezes 1, 6. Alguma dúvida aí? Não. Não. Aí. Não. Eu vou passar o que tem letra pra um lado e o outro. Então, vai ficar 20x menos 18. Porque se eu troquei o lado igual, eu tenho que trocar o sinal. Então, se era mais 18, ficou menos 18. E se era menos 4, foi pra depois do igual, ficou mais 4. 20 menos 18, 2x. E 6 mais 4, 10. Então, vai ficar 2x igual a 10. Jogo 2 pro outro lado, dividindo. 10 dividido por 2, vai dar 5. Então, a resposta certa é 5. Alguma dúvida? Não. Alguma dúvida, povo feio? Não. Não, lindão. Obrigado. Obrigado. Minha mulher diz muito isso também. E o que passou? Logo, capa de revista. O amor é cego. Tem revista de terror, não sabia que existia, não. Caralho. Letra B agora, gente. Faça um rapidinho. Vai aparecer aí pra vocês. Ô, professor, aquela outra sumiu. Eu ia tirar um print. Pô, eu já mudei. Eu vou mandar o... Daqui a pouco eu tô mandando no grupo da sala o PDF da aula toda. Tá bom. Vocês podem ver. Como é que faz esse negócio? Eu tô nem entendendo. É porque isso aí é borrado, tá, gente? Essa parte meio cinza aí de trás do 9 e do 12. É um borrado porque eu peguei essa questão do livro de vocês. E o meu livro, em PDF, no computador, ele tem na diagonal de toda a página o nome da editora. Aí essa parte meio cinza aí seria a marca d'água do nome da editora. Vocês tão onde, gente? Tão tudo no LEM? Eu tô... Eu tô aqui, um calor miserável. Eu tô no inferno, não é no LEM, não, moça. Eu não tô no LEM, não, professor. Eu tô ingressente. Eu tô aqui no calor do inferno e no marido do tupino. Não entendo por quê. Eu tô no vulgatório. Eu... Eu... Eu tô em barreiras. Embaixo de barreiras já nem tem. Eu tô em barreiras já nem descer, meu Deus. Quando acabar a aula, eu vou ali na praia. Eu já viajei duas vezes. Ô, professor, me leva. Eu tô a 30 metros da praia. Tô aqui olhando, com pulmão. Vem a passagem, professor. Venha, professor, venha. Nem chama, gente. Só pra quem pode, né? Vem, professor. Ele faz a inveja dele, entendeu? Bora lá. Próximo. Bora. X sobre X mais 2 é igual a 9 sobre 12. De novo, multiplico o cruzado. Começo por aquele que vai me dar um X maior. O X maior vai ser o 12X ao invés do 9X. 12 vezes X? 12X. 9 vezes X mais 2 vai ficar dessa forma. Aí eu vou fazer 12 vezes X, 12X. 9 vezes X, 9X. 9 vezes 2, 18. E agora? Passo o 9 pra antes do igual, vai ficar menos 9. 12X menos 9X, 3X. Jogo 3 pra baixo dividindo. 18 dividido por 3 vai dar 6. Só isso, gente. Nem esperou eu fazer o meu, que eu ia fazer o meu. Muito difícil, né, gente? Aí deu certo. É. Demano. Para finalizar essa. Última questão da aula. Eu falei, mas ficar quieta aqui. Nossa. É boi. Chorei toda a caixa. Diabo é isso aí. Tá ruim, hein? Como é que vai ser montado, ó? Vai montar dessa forma. E aí? E aí? E aí? E aí? Professor, eu não sei se é porque eu fiz errado, mas o meu sabe porque deu 0X. será? Não sei, né? Eu tô aqui na labuta. Ó. Primeiro eu vou multiplicar isso. Depois o outro. Aí vai ficar assim. X que multiplica X mais 2. X mais 5 que multiplica X menos 2. Fazer o chuveirinho. X vezes X. X ao quadrado. X vezes 2. 2X. X vezes X. X ao quadrado. X vezes menos 2. Menos 2X. 5 vezes X. 5 vezes X. 5 vezes menos 2. Dá menos 10. Então vai ficar dessa forma, ó. Deixa eu limpar aqui que tá muito cheio de traços. Então, ó, de novo. X vezes X. X ao quadrado. X vezes 2. 2X. X vezes X. X ao quadrado. X vezes menos 2. Menos 2X. 3 vezes... É 5 vezes X. 5X. 5 vezes menos 2. Menos 10. Alguma dúvida nessa parte aí? Não, Bruno. Ah, eu juntei. O que tem X ao quadrado pra um lado do igual. O restante eu joguei tudo pra depois do igual. Então ficou X ao quadrado menos X ao quadrado, né? Porque aqui era mais X ao quadrado. Quando eu jogo pra antes do igual, vai ficar menos X ao quadrado. Menos 2X. Esse mais 2X vai pra depois do igual, também vai ficar menos 2X. Será mais, ficou menos. Repetir o mais 5X e o menos 10. Ficou dessa forma. Por que zero? Porque X ao quadrado menos X ao quadrado dá zero. Menos 2X com menos 2X dá menos 4X. Mais 5X, menos 10. Menos 4 mais 5. Menos 4 mais 5. Dá 1X. Passo esse X pra antes do igual, vai ficar menos X. Menos X igual a menos 10. Multiplico por menos 1. Menos X com menos 10 multiplicando por menos 1. Vai dar X igual a 10. Então aqui eu descobri que X vale 10. Alguma dúvida? Não, agora eu peguei tudo. Então, chegamos ao fim. Foi ali com medo, morri de fome. Então, gente, peguem os slides que eu vou mandar agora na sala. Vou mandar o PDF nos grupos. Revisem, estudem. Peguem essas questões que eu fiz. Vocês façam sem olhar o resultado. Copia novamente. Refaz. Vai procurar no Google. Porque vocês vão achar muitas questões desse conteúdo no Google. Muitas questões mesmo. Então, façam. Vocês não vão estar se prejudicando por isso. Tá? Façam mesmo. Depois vocês pegarem em prática. Na próxima aula nossa, vocês vão ver que isso vai dar uma piorada. Vai entrar equação de é... Vai encontrar algumas coisinhas que vai dar uma piorada. Mas se vocês começarem a estudar agora do mais simples, vai chegar lá no pior. E vai estar tranquilo. Tá? Vou parar a gravação da aula agora. Só um minutinho. Tchau, teacher. Tchau, gente. Tchau. Valeu, professor. Tchau, gente. Tchau. Tchau.